Vai lá, Dani! Mulherada vai piscambito de fora E a rapaziada toda vai lá pra casar Eu me preparo, dou um jeito na melena Tô sabendo, vale a pena, meu negócio é namorar Casa não é comigo, não quero me casar Eu quero só namoro, meu negócio é namorar Casa não é comigo, não quero me casar Eu quero só namoro, meu negócio é namorar Já me disseram com o surungo animado, eu tô animatiz E a mulherada pode o que vai casar Se alguém quiser falar comigo, vem procurar Que eu tô lá naquele bule, que é só pra me encontrar E a mulherada vai piscambito de fora E a rapaziada toda vai lá pra casar Eu me preparo, dou um jeito na melena Tô sabendo, vale a pena, meu negócio é namorar Casa não é comigo, não quero me casar Eu quero só namoro, meu negócio é namorar Casa não é comigo, não quero me casar Eu quero só namoro, meu negócio é namorar Eu quero só namoro, meu negócio é namorar E a mulherada pode o que vai casar Que eu quero só namoro, meu negócio é namorar Eu quero só Israel Eu quero só namoro, meu negócio é namorar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL